O segundo Festival SESI de natação foi um verdadeiro sucesso. Sete equipes caíram na piscina pelas categorias Pré-Mirim ao Master. Foram cerca de 400 atletas na disputa interna. O principal objetivo do festival é a confraternização entre os atletas, de participar de um evento onde não estão disputando uma medalha específica. Também para que os atletas menores possam mostrar aos familiares o que eles aprenderam até agora, que estão evoluindo. E a melhora dos tempos, que eles nadaram a primeira etapa do circuito, nada a segunda agora e vai melhorando o tempo e isso vai estimulando eles a sempre querem progredir. Os pais acompanharam os filhos durante o festival, sempre levando aquele apoio não só no momento da disputa. Pego muito no pé, né? Porque às vezes cansa, não ganhei, isso e aquilo. Não, mas vai lá, foca e vai dar certo. E a gente está aqui, eu estou nervosíssima. Eu não gosto nem de falar, gente, mas estamos aqui, né? E Tainan procurou retribuir tudo isso dentro d'água. Ela nada há dois anos e não perde um festival como esse. Está sendo uma experiência boa, cansativa também, mas muito divertido e interessante. De participar de uma competição que você tem que treinar, se dedicar, para poder alcançar o objetivo que você tem. Se baixar tempo, até ganhar medalha para algumas pessoas. Os participantes receberam medalhas, mas os destaques são selecionados para competições estaduais e também nacionais. Lembrando que até o mês de dezembro, outros dois festivais vão acontecer. E no ano que vem, a expectativa é também levar essa disputa para o sertão. Um aqui em Campina Grande e outro a gente está levando para João Pessoa, né? O Sérgio Paraíba tem unidades em diversas cidades e a gente está tentando levar esse festival, inclusive para o interior, no ano que vem. Um aqui em Campina Grande e outro a gente está levando para o sertão.